Observe a imagem. A cliente é na verdade uma golpista. Ela estava fingindo fazer um pix para pagar a compra. E não era o primeiro golpe não. O trio deu pelo menos dois golpes em dois dias seguidos. Na segunda-feira, dia 21, na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano, eles foram até ali uma loja de utilidades eletrônicos e compraram duas mochilas, duas necessárias, uma caixa de som e algumas coisinhas ali. Compra que totalizou ali R$ 600,00. Pago no Pix. Transferência de valores no Pix. R$ 600,00, comprovante na mão, enviaram o comprovante para o vendedor. O vendedor recebeu o comprovante, não fez a conferência ali do valor, se tinha caído. O pessoal demonstrava ali tranquilidade. Estavam duas mulheres e um homem. A mulher que estava fazendo a compra ali não levantava suspeitas, só estava ali com pressa. Ó, tá comprando que eu vou não sei pra onde. Jogou aquele H. Resultado, pegaram a mercadoria e, ó, deram no pé. Quando o vendedor sacou que tinha acontecido ali o golpe, que o dinheiro não tinha caído, ele correu e olhou e viu aquele veículo, um Renault Logan meio acinzentado. Teria pego ali também o que ele entendeu que fosse a placa do veículo. A ocorrência foi aberta, isso lá em Rio Verde, na segunda-feira. Na terça-feira, por volta de duas e pouco da tarde, aqui na Avenida Bernardo Sayão, região da fama em Goiânia, região de comércio de roupas, esta mulher chega em uma loja aqui, uma loja de roupas infantis. A vendedora, trabalhando aqui, tarde ali de terça-feira, tudo normal, ela chega e entra. Douglas Silipe, vem comigo. E aqui ela começa a escolher as roupinhas. Ela chegou, né, como toda mãezinha chega aqui na loja, querendo renovar a roupa das crianças, chegou na idade já específica, eu fui mostrando pra ela os modelinhos, foram os mais elaborados, escolheu um, escolheu dois, escolheu três, fui escolhendo, mostrei as promoções, o moletom, fui escolhendo. A vendedora coloca as roupas aqui, apresenta pra ela, tudo, e aí ela vai escolhendo. Pasmem, 26 conjuntinhos, entre pro menininho de um ano e pra menininha de 12. 26! A compra deu ali quase 1.700 reais. Ela veio aqui, e aí um erro. Ao invés de passar o Pix aqui na máquina, passou-se pelo número do telefone, a chave do Pix no número do telefone. Ela passa o comprovante, pum, quase 1.700 reais. A vendedora repassou pro financeiro da loja. Ou eu ligo, ou ela já confirma na hora, né? Nunca a gente libera o cliente antes de confirmação do Pix. Só que, como na correria e com a empolgação da venda, acabou que eu liberei a cliente, né? Essa golpista, em questão de um minuto. Liguei pra minha patrulha, me ligou, falando que o Pix não tinha caído. Foi a hora que eu vim atrás dela, ela já tinha entrado no carro e saído com a mercadoria. Ela vem e sai, e olha, pra ver onde estavam os estelionatários. E aí, dobrando ali, aquela esquina, ela vê o carro, o Renault Logan, que passa por aqui, ó. Mais ou menos assim, o Renault Logan cinza, acinzentado. E a vendedora consegue anotar a placa. Ela anota a placa, passa pra polícia militar, as viaturas começam em Goiânia. O alerta, e a quilômetros daqui, lá na Vila Redenção, já em rota de fuga, eles são encontrados pela equipe de Rotam. Duas mulheres e um homem foram presos em flagrantes estelionatários que vieram do estado de São Paulo para aplicar golpes em cidades goianas. Fica a lição na hora de receber o Pix. Pix, por número de telefone, não é confiável. E nunca liberar cliente antes da confirmação, né? Porque é um erro muito grande a gente liberar cliente sem confirmar.